Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem, muito feliz! Porque como vocês já leram aqui, né? Sim, gente, meu guarda-roupinha chegou, ele é lindo, perfeito! O Wesley já montou, levamos dois dias pra montar ele, porque o Wesley montou bem bonitinho, direitinho. E agora eu vou fazer o review dele pra vocês, vou mostrar ele com detalhes, o tanto que ele é lindo e perfeito. E eu espero muito que vocês gostem, se gostarem, deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal pra acompanhar todos os vídeos, tá bom? Então é isso, gente, roda o vídeo! Gente, esse é o meu guarda-roupa! Eu tô simplesmente apaixonada, apaixonada nele. Ele é o guarda-roupa Losts, eu acho que é esse o nome dele. Eu comprei na Casas Bahia, pagamos R$800 nesse guarda-roupa, três portas casal. Eu achei ele lindo, 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 lindo! O Wesley mesmo que montou, porque ele tem conhecimento, ele sabe montar, mas eu recomendo que se você comprar esse guarda-roupa, pague um profissional pra fazer, tá? Gente, ignora a cerâmica aqui, porque eu tô tirando... Aqui foi uma tinta que jogaram e eu tô tirando aos poucos, então por isso tá com duas cores, vai ficar tudo naquela cor lá. Eu tô rapando aqui, mas esse aqui é assunto pra outro vídeo, porque eu vou falar pra vocês sobre jogar tinta no piso aí, tem muita gente querendo fazer, e a ideia não é legal, mas voltando pro guarda-roupa. Gente, eu vou apresentar pra vocês. Ele tem 2,16 metros, ou é 2,6? Agora eu me confundi, vou colocar aqui na tela. De largura e de altura é 2,10. São três portas de correr, e a porta do meio tem esse espelho gigante! Maravilhoso, lindo, lindo! E ele é 48, ou é 46? Gente, eu tô ruim de memória, mas é 46, eu acho, de largura aqui, ó, de profundidade, né? Que fala... Vamos pra primeira porta, meu povo! As portas correm com muita facilidade. E aqui a gente tem essa parte de cima que é o maleiro, tem essas duas divisões, aliás, três divisões, duas gavetas, e ainda tem a parte aqui de baixo, tá vendo? Aqui, ó, ele vai até lá pro fundo, ó, até lá no meio do guarda-roupa, tá vendo? E, ó, é bem grandão, gente. Ó a minha mão aqui dentro. Olha, nem peguei lá no... Agora que eu cheguei lá no fundo, ó. Ele é muito espaçoso, esse guarda-roupa. Vocês não têm noção, gente. Olha isso! Tá pra guardar muita coisa aqui. As gavetas abrem assim, correm bem. Olha o tamanho dessas gavetas. A minha mão aqui dentro, pra vocês terem uma noção. Ele é gigante, gente. Ele é enorme. E aqui ainda tem o espaço pra gente colocar sapato, documento, alguma coisa assim. Fechando essa porta, eu vou abrir essa aqui. Ela abre tanto pra um lado, tanto pro outro. E aqui é o final daquela parte daquela porta lá, ó. Ela é bem no meio. E pra ali a gente tem mais. Aí tem essa divisão aqui também, que é bem grandona. Tem essa fininha aqui, ó, que não é nem tão fininha. O palmo meu todinho, ó. Dá pra colocar, fazer de penteadeira, alguma coisa assim. Tem um cabideiro aqui. Que aí você pode pôr vestidos, calças, camisetas. E ele é assim, ó, aberto. Maravilhoso! E abrindo essa outra porta, nós temos aqui a outra parte do maleiro, que vai até ali no meio. E temos um cabideiro aqui, pra pôr vestidos. É um cabideiro bem alto, que dá pra colocar vestidos e tudo mais. Duas gavetas e a parte de baixo. Que na teoria era pra ser uma sapateira. Mas na minha humilde opinião, não cabe muita coisa aqui não. Aqui eu achei muito apertado pra sapateira. Tá vendo? Não dá nem um palmo, ó. Eu achei baixo. Vou colocar documentos aqui. E duas gavetonas aqui também. Maravilhosas. Perfeitas. Gente, e... É isso. Tô apaixonada. O pessoal falou que as portas é frágeis. Não achei. São bem resistentes. Bem pesadas. Mas correm bem. Nos comentários lá da loja que eu vi, o pessoal tava falando que as portas eram frágil. Que não sei o quê. Pessoal, não achei nada disso. Simplesmente amei, amei, amei o guarda-roupa. Estou apaixonada. E agora eu vou organizar ele. E é isso. Deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar todos os vídeos, tá bom? Beijos e até o próximo.